E tem aparecido mais gente negociando fita com você aí ou dá uma parada? Não, porque eu não pago nada, entendeu? É, acho que ninguém paga, né? E eu parto do princípio de que é fake. Sempre eu parto do princípio e aí conforme vai rolando a conversa, se o cara me convencer que realmente é alguma coisa real, aí a coisa muda de figura. Mas geralmente é golpe, né? São pessoas mal intencionadas querendo ganhar uma grana. Só que de mim eles sabem que não vão ganhar nada, então eles pulam para outras pessoas, outros ufólogos, canais de YouTube e tal, para tentar ver se aplica alguma coisa. Agora, o vídeo existe? O real existe. Está no meio militar e tem vídeo na mão de civil. Só que os caras ficam fazendo uma certa pressão para não soltar isso por conta de intimidação, medo, né? Então, a gente... É, o vídeo existe. O vídeo existe. Você já viu? Não. Eu também não. É, eu... Eu contei uma história que eu até me arrependi depois de ter contado. Deu uma polêmica terrível. Mas, é... Bom, enfim, você sabe, né? É do ser da caverna? Não, da... Que eu tinha... Que eu comentei sobre esse negócio de ameaça, não sei o quê, provocação, acobertamento. Enfim, mas eu não quero nem tocar nesse assunto mais, que deu muito rolo. Gerou muito desconforto. Eu queria que você contasse, rapidamente, porque eu sei que teve lá o seu evento, você fez o seu evento ufológico, acho que... Foi em janeiro. Foi em janeiro. Em janeiro. E aí, eu soube que um dos supostos negociantes ou golpistas da fita, ele foi lá no seu evento para tentar negociar com os presentes lá, não foi isso? É. E aí, acabou... Não, não. Foi assim. Deixa eu contar como é que foi a história. Olha, uns dias antes, ele entrou em contato comigo para falar que tinha uma fita lá, não sei o quê e tal. E aí, eu peguei e falei para ele, ah, você não quer mostrar a fita lá no evento? Estou fazendo um evento e tal. Se você quiser passar também para a gente analisar, etc. e tal. Aí, conversa vem, conversa vai. Ele falou que não ia passar fita nenhuma, porque o interesse dele era comercializar isso. Mas o que ele podia fazer era passar um frame e a gente colocar lá. E aí, a gente passou esse frame e falamos para o pessoal, que estava lá, todo mundo acompanhou, que não fizemos análise nenhuma, não sabemos se é verdade, se não é. E a pessoa está aí no meio do público. Porque quando ele topou de dar o frame e tudo mais, eu falei para ele, ó, se você quiser ir lá no evento, eu deixo você entrar na faixa. Aí ele falou, vou pensar tal, aí topou. Quando ele topou, eu avisei minha equipe, eu falei assim, ó, provavelmente é um golpista, assim que ele chegar, ele vai se identificar com o nome tal. Então, eu quero que vocês fiquem na cola dele, ele tira a foto e filma. Porque se for um golpista e era, a gente tem as imagens, tudo, e aí depois a gente passa para a Polícia Federal, entendeu? Ver se faz alguma coisa, dá um chega para lá nesse cara, para ele parar de ficar fazendo esses golpes aí, né? Barato. Então, foi uma estratégia que eu pensei na época. Eu sabia que era fraude, porque quando a gente olhou as imagens, pô, um negócio grotesco ali, o cara treme, tinha uma série de discrepâncias que já mostrava que não se tratava de uma fita real. Mesmo porque as fitas reais do caso Varginha, elas terão que vir acompanhadas, né, algumas delas, né, de pessoas que a gente conhece, por exemplo, Badam Palhares, novinho, né, alguns militares que participaram da captura ali da ESA, então eles têm que estar novinho também na fita, porque assim, tem uma fita que eu sei que existe, de 32 minutos, que foi feita pelo Exército Brasileiro, que é uma das capturas da criatura. E nessa tem imagens de militares capturando. Então, essas pessoas têm que aparecer novinhas ali naquela fita. Isso vai ser um determinante, de que essa fita é real. As fitas que foram feitas, por exemplo, na Unicamp, tem que estar lá o Badam Palhares, tem que estar a doutora Fátima, tem que estar uma galera, e nova. Não vale ele estar já velhão ali, né. E assim, a inteligência artificial, ela pode, de repente, tentar criar alguma coisa desse, até pode, né, mas a gente conhece detalhes da fita, que na hora que vier realmente a fita original, a gente vai saber identificar, opa, isso aqui é quente. Mas mesmo vindo uma fita real quente, vai ser uma polêmica ali. Vai. Porque vai ter gente que vai acreditar, vai ter gente que não vai acreditar, entendeu? E dependendo pela mão de quem isso venha, você sabe que tem ciumeira para tudo quanto é lado. Ixi, mano. Então, vai, a turma de lá, se vier, por exemplo, da minha mão, vai falar que é mentira, ou que é fake, e vice-versa. Vai ser uma loucura isso daí. Agora, aqui existe, existe. Existem fotos, na mão de policiais militares de Minas Gerais, existem vídeos, na mão de militares e de civis. Nessa questão da fita dos 32 minutos, só para esclarecer um detalhe, eu estava em negociação com o filho, aliás, com o amigo do filho do militar, para você ter uma ideia. O filho do militar queria jogar esse negócio no ventilador mesmo, né? E aí a gente falou para ela, pô, mas está meu pai, não sei quem, não sei quem. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois minutos da fita de 32, que a criatura está em pé ali, e a gente corta e não vai complicar para ninguém, para nenhum desses militares. E nisso que a gente estava em negociação, o filho do militar, e mais o outro tal, aconteceu um incidente na casa do amigo, do amigo do filho do militar lá, que também estava em negociação comigo, que arrombaram o apartamento dele, eu não vou falar qual que é a cidade, nem qual o estado para evitar, mas arrombaram o apartamento dele, vasculharam a casa dele todinha, e não levaram nada. Então, a bagunça, e foi feito B.O., tudo, né? Tem tudo isso. Só que, na sequência, toda a conversa que eu tinha com eles, alguém de alguma forma tecnológica e maluca entrou no meu celular e apagou tudo do ano de 2002 e um pouquinho ali de 2003. Aquele... 2000 e? 2022 e 2023, no comecinho. Então, todo esse período foi deletado do meu celular. Aí eu entrei em contato com alguns amigos, da inteligência, aí eles deram risada, falaram, pô, Edson, mas você não copiou esse negócio? Você tinha que fazer três cópias, teve até um que brincou, e pega o pendrive, grava no pendrive, coloca dentro da carne, enrola bem enroladinho, e coloca no congelador. Você tem que colocar em lugares totalmente imprevisíveis para que não seja achado algo desse tipo, né? Só que aí agora já era, entendeu? A gente perdeu. Mas esse cidadão não entrou mais em contato? Entrou, mas ele não quer mais colaborar, porque está com medo agora, principalmente aquele que teve o seu apartamento arrombado. Ele falou, não vou colaborar mais, sinto muito. E a família desse militar que morava em um determinado lugar mudou agora para um lugar não sabido e ignorado. Eles moravam numa capital, num outro estado, e hoje eles não estão mais lá. Era o marido, a mulher, e mais o filho e a filha. Não estão mais lá. Essa era uma fita quente que esvaiu pelas mãos. Mas tudo bem, a gente vai em busca de outras pistas. Uma hora a gente acerta. É. É dureza. Esse caso é triste, hein? Agora, que tem alguma coisa, tem. Hoje a gente tem o quê? Mais de 150 testemunhas entre civis e militares que falam a respeito disso. Eu estou com agora uma outra pista até de uma outra necrópsia que foi feita em um determinado lugar que não é a Unicamp. Então, a gente está pesquisando. E ontem eu tive até uma grata satisfação, porque eu estava nessa pista, e que veio através de militar, de outras pessoas. E envolve até ministro, para você ter uma ideia. da época e tal. E ontem eu estava no aeroporto de Confins, né, Margarete? E um cara me abordou lá. Ô, Edson, tal. Posso tirar uma foto e tal? Eu falei assim, eu tenho uma informação do caso Varginha. E ele estava ali no aeroporto e tal. E ele contou um detalhe que bate com essa outra informação que eu estou pesquisando. fala, inclusive, de uma cidade que fica no meio entre essa que eu estou pesquisando e Varginha. É que eu não posso falar detalhe se não mina o negócio, entendeu? Aí começam os militares já a correr para lá, correr para cá e pressionar daqui, pressionar de lá e aí a gente vai perder a informação. Mas essa informação, eu pretendo colocar ela no volume 2. Assim como outras coisas que a gente já tem bem legais. Então tem uma suposta outra autópsia além da Unicamp que todo mundo conhece e que não foi ainda muito bem relatada ou nem foi relatada. Tem. E essa criatura não foi para os Estados Unidos. Uh, ela está aqui ainda? Interessante, hein? Mas bem guardada numa instalação militar de alto segredo que é Aramar. É o quê? Aramar. Aramar. Em Iperó. E a dos Estados Unidos foi para onde? Para a área 51 ou não? Foi para a área 51. Certeza absoluta. Com base em que que eu falo isso? Existem dois pesquisadores, não sei se vocês conhecem, Leslie Kinn e o Joshua Raid que é de podcast lá norte-americano. Vou mostrar aqui. A Leslie Kinn ela é jornalista do Washington Post norte-americano. e ela conhece o piloto que transportou a nave e as criaturas de Varginha para os Estados Unidos. E existe uma carta também que foi escrita pelo Bill Clinton. Está lá. Eu consegui essa carta também. Em que ele pede explicações para o líder do Congresso norte-americano que ele quer saber o que chegou do Brasil aqui da América num avião da USAF pousou em Grun Lake na área 51 e ele quer saber aqui ó essa aqui é a Leslie Kinn Joshua Raid que afirmam conhecem esse piloto que transportou e a carta do deixa eu achar aqui se eu tenho a carta aqui ó essa aqui é a carta do Bill Clinton ele pedindo explicações e a carta dele é datada do dia 30 de janeiro de 96 então naqueles dias algum pouquinho antes chegou esse avião da USAF pousou lá em Grun Lake ele falou o que vocês estão transportando aí eu quero saber ele usando um decreto específico lá do presidente tentou acessar isso mas infelizmente ele não conseguiu o acesso porque o nível da informação era um nível acima do presidente norte-americano e geralmente assim o presidente norte-americano tem um nível abaixo e coisa relacionada a OVNI estão alguns degraus acima e ele não tem acesso aí então o Bill Clinton foi negado foi negado ficou chupando o dedinho e tem a carta é só entrar lá nas cartas presidenciais do Bill Clinton tem a cartinha dele lá que inclusive eu coloquei aqui atrás todos os documentos os exames que foram feitos das criaturas inclusive a carta do Bill Clinton está aqui também para quem quiser ver então nós temos uma criatura aqui guardadinha no Brasil e todo mundo falando que não tem tem não tem não tem não aconteceu nada o pessoal da Unicamp estava delirando sabe qual a maior prova de que tem alguma coisa é a gente ter documentos do caso Varginha que eram para ter sido liberados agora com 25 anos e o exército pediu a reclassificação por mais 25 anos só em 2046 ou seja quem não tem nada a esconder não faria uma reclassificação pelo mesmo período concorda? se não tivesse alguma coisa séria envolvida não teria essa reclassificação porque alguns desses documentos falam da reunião que teve em Campinas com o ministro Zenildo Zoroastro de Lucena e 29 generais então tem coisa ali tem documentos que falam do transporte da nave que passou por São José dos Campos depois que foi para os Estados Unidos então foi para o CTA lá as nossas áreas tecnológicas e biológicas atualmente por exemplo a biológica não é mais a Unicamp mudou mas a gente tem três áreas que com certeza se tiver alguma coisa de OVNI o UFO ser biológico vai para elas a primeira Aramar onde você tem lá questão nuclear também submarino atômico e é da marinha da aeronáutica a gente tem o CTA em São José dos Campos é lá nossa área tecnológica vai para lá alguma nave algum metal alguma coisa passa por lá e a gente tem o CTEX do Exército aí é tua área você sabe o CTEX então esses três são os centros que mexem com a parte nuclear e também é para onde iria alguma coisa ufológica tá agora pelo que a gente está sabendo no interior de São Paulo tem uma base eu não vou falar o nome mas tem uma base lá onde atualmente tudo que é biológico vai para ela porque quando ia para Unicamp era um local embora resguardado militarmente tem escola preparatória de cadetes ali e tal mas era muito vulnerável porque algum civil poderia adentrar como aconteceu no caso Varginha a partir desse vazamento de informação eles decidiram mudar essa instalação biológica para uma instituição militar no interior de São Paulo e hoje quem trabalha lá com as criaturas biológicas são médicos né tenente coronel médico do exército então é essa galera que mexe com isso atualmente e aí ficou obsoleto o que tinha lá na Unicamp tanto é que patologia avançada você vai lá hoje está abandonada as moscas você tem lá a parte do hospital das clínicas porque funciona para atender as pessoas tem o subterrâneo lá meia boca mas criatura biológica dificilmente irá para lá boa muito bom novas novas grandes revelações e aí